Fala aí meus amigos, hoje eu vim cumprir com uma promessa que eu tinha feito pra vocês Bom, a essa altura do campeonato eu acredito que todo mundo já deve conhecer tudo sobre a Yoro V2 Mas eu prometi que eu ia trazer um vídeo e Caio estou eu, cara A promessa é tão valiosa pra mim que eu não tô nem em casa Você pode olhar aqui atrás, ó, tem uma parede branca, se tem uma parede branca significa que eu não tô em casa, né Não tem o cenário brabo Então, cara, vim aqui em qualquer... mano, qualquer lugar que eu tiver é vídeo pra vocês E hoje eu vim mostrar a Yoro V2 Eu tô aqui na conta do Notchave, que no caso aqui o Vitinho ele me emprestou, velho Salvou demais e ele já tá aqui com a Yoro bolada Se você quer saber exatamente com detalhes, todo passo a passo de como que faz pra conseguir ela O link tá aí em cima no card pra você poder assistir Foi o penúltimo vídeo, eu acho que eu trouxe pra vocês aí, antepenúltimo, enfim É um vídeo com o Mihawk na thumb, certo? Então, vamos lá, temos aqui então a grandiosa Yoro V2, velho Olha que negócio macabro, o olho mexe, velho Tá olhando pra você, tá pedindo pra você deixar um like nesse vídeo Muito linda, cara Muito bonita mesmo Ela ainda tem aqueles detalhes da V1 aqui Só que bem mais completa Tem mais cara de Yoro agora, né Você olha assim, você vê mais Yoro Apesar de todas as diferenças aqui Imagina se a Yoro do Mihawk fosse desse jeito Tem esse negócio aqui na ponta, parece a pata de algum bicho Ok, um gavião talvez Um falcão, olha só Mihawk, olho de falcão, quem sabe E aqui uns dragão, acho que é isso Mano, muito linda, muito linda mesmo Vamos pegar ela aqui Ela é bem maior que a Yoro comum Que vocês estão ligados E as skills mudaram o nome, obviamente Vanishin Slash E Dimensional Slash Beleza? Vamos ativar aqui o Haki de armamento Pra ver como é que ela fica O olho aqui, eu acho que ele É, o olho não dá pra ver Tá, ele fica normalzão O olho não fica com Haki E tá, não tem muito o que dizer aqui dela com Haki, beleza? Pra poder refrescar a mente de vocês Eu vou colocar aí rapidinho na tela um trechinho da Yoro V1, beleza? Um pouco da aparência dela E também o primeiro e o segundo ataque Bem rápido, porque é um negócio antigo já Mas só pra poder ter na mente, assim, a noção do antes e o depois Então essa aí é o antes, é a Yoro V1 Creio que já deve ter dado o tempo de vocês poderem conferir E agora a gente vai aqui pra V2, beleza? Começando com o Damage, né? Vamos ver o Damage aqui dessa espada 4.000 de Damage, beleza? Ai, calma, calma E tem o Combo também A animação de Combo, né? Já é diferente A gente tem que ver tudo isso Eu espero ter visto isso no V1 também Mas animação de Combo Pimba, 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 toma Ele vai pra frente Dá uma espetadinha, né? Então, pra cá Esquerda, direita, frente Espetada, beleza Tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo E o Damage a gente viu ali 4.000 Eu acho que deve ter uma diferença de Damage Vai ter passado tudo pra vocês aí, né? Só pra confirmar aqui os status Como é que tá No máximo isso hoje Então potencial máximo aqui, cara Primeira skill então Venish Slash Tá aqui a pose Vamos ver o Damage Toma Wow 20.500 de Damage É bastante dano, cara Bastante dano Calma aí, meu amigo Calme Meu Deus Os NPCs desse jogo É sinistro Cara Dei um dano muito, muito bom Será que se eu chegar mais perto Mais Damage Ou atrapalha na hora do Damage A gente tem que ter todas essas Confirmações aí Então a gente tem que esperar ele spawnar aqui Mais uma vez Vou ficar um pouco mais próximo Vou ativar o Hacker de Observação também E toma Beleza 20.500 Então é mais que isso Impossível E menos que isso Só se você não acertar direito Interessante, cara Interessante É muito forte Muito forte Mas será que é mais forte Que as outras espadas? A Longa Evos Que teoricamente É até mais Rara do que a Yoro V2 Ou não Porque a Yoro V2 Você compra Mas pegar o Verdante lá É mais tranquilo Do que você pegar o Longa Evos Não sei Não sei É complicado Vamos ver no futuro Quem sabe Então esse foi o Venestim Slash E temos também agora O Dimensional O Dimension Slash Que esse aqui É brutal, cara Pelo que me disseram Quanto mais longe tiver O NPC Mais dano Ele vai tomar E esse negócio Vai longe pra caramba, né Então vamos ver aqui Em uma distância curta mesmo Só pra ter essa Essa noção Vou botar nessa posição aqui E... Toma Beleza Dezoito E setenta e sete Arrancou metade do life Desse NPC Se eu combate Esse ataque aqui Leva Leva Esse ataque aqui É mais forte Que o Dimensional, né Mas a gente tava bem perto Agora eu vou testar Contra... Contra esse daqui também Vamos continuar no mesmo Uma distância um pouquinho mais Mais distante Uma distância mais distante Olha só Então Toma Dezoito Zero Sete Sete Beleza Cara Essa Yoro aqui É boladíssima, né Então vamos agora Meter uma distância ainda mais Será que era bait Isso que estavam falando De quanto mais distante Mais damage Ou é só Quanto mais distante Aliás Se você tiver muito distante Continua acertando Vamos ver aqui agora Dimensional Slash Pimba Ah Olha só Cara É true Vinte e seis mil Que isso Foi muito damage Muito, muito damage De perto A gente viu Deu aqui ó Dezoito, sete, sete Agora Se a gente afastar Muito, cara Muito, muito, muito Aumenta mais o damage Ó Eu tô com uma distância ainda maior Eu acho, hein Vamos ver como é que vai ser Esse negócio aqui Vamos ver Vou até distanciar um pouco mais Toma Vinte e seis Cinco, sete, sete Tá Agora eu não lembro como que foi O primeiro damage A longa distância Mas Foi bastante dano Quase derrota Eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar ainda mais distante Ó Ainda mais distante Vamos ver se vai sumir Eu acho que vai Mas se não sumir Vamos ver o damage Toma Beleza Caraca Véi Sessenta e cinco Mas eu acho que acertou dois Eu acho que acertou Dois NPCs Eu acho que não é isso tudo não É, exatamente Acertou dois NPCs Ali na frente Tem o Kitsune Samurai A gente pode tentar nele, né Ah, a gente pode ir nesse Batman aqui Eu acho que contra ele Dá pra gente fazer alguma coisa também Cara Ó, tá Tá aparecendo ali O negócio dele Eu acho que se tá aparecendo Significa Que a gente consegue acertar Com esse ataque Ah, não sei Vamos ver Toma E... Tá, eu acho que essa distância aqui também Eu exagerei Eu acho que aqui Já não foi Eu vou tentar Nessa distância aqui Ou será que foi porque bateu Na parede Eu acho que aqui não bate na parede não Toma E... Trinta Foi mais dano Ainda, cara Foi muito damage Será que derrotou... Nossa, cara É muito sinistra essa espada Quanto mais distante Mais forte Que loucura, cara Que loucura, mano Tá Ó, aqui tá uma distância monstra Aí só vai acertar um Imenso não é slash E... É, aí já sumiu Aí já sumiu Aí também não dá Mas eu acho que essa distância aqui Chega Será que chega? Vamos ver Mano, esse negócio é louco demais Quanto mais distante Mais damage Então se tu pegar um player desprevenido Que isso aqui é a longa distância Já era Pimba E... Caraca Pera aí Se aquele NPC Não estava low life Esse negócio aqui é brutal Esse negócio é brutal Vamos ver de novo Vamos ver de novo Eu acho que ele estava low life Não é possível Tome Não Ele não estava low life Eu dei hit kill Nesse NPC Tudo bem que ele é um NPC inicial Mas a gente deu hit kill Com uma skill só Essa e ouro Em questão de damage É uma das espadas Mais quebradas Desse negócio Mais, mais quebradas Não tem condições Sem condições mesmo Esse aqui eu acho que Quanto mais distante Pior né Deixa eu ver É isso mesmo Tem que estar um pouco mais próximo Então cara Ficou aí Decidido Essa espada É muito Muito Forte Monstruosa Mesmo E eu gostei Gostei pra caramba Bom Eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Também Muito boa Muito boa mesmo E também muito difícil de pegar Eu ainda não peguei na minha conta Infelizmente Mas eu vou continuar tentando Porque se eu tenho aí ouro V1 Eu preciso da V2 Cara Se ela tem aqui Eu preciso pegar Loucura Beleza Então é isso Mais uma vez Valeu Vitinho Por ter fornecido aqui A conta Nem prestado E é nóis Nos vemos no próximo vídeo Fui